Olá, TV Estadão, entrevista hoje o ex-senador Romero Juca, presidente nacional do MDB. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, é um prazer estar aqui na TV Estadão. Quem participa dessa entrevista é o jornalista Paulo Beraldo, da editoria de política do Estadão. Senador, vamos começar falando um pouco sobre a agenda do MDB. A gente sabe que tem um congresso pela frente em setembro e o MDB está planejando algumas mudanças depois desse resultado negativo da eleição de 2018. Como é que está essa agenda? Na verdade, a eleição do ano passado foi um sinal de alerta vermelho para os partidos políticos, principalmente os mais tradicionais, que tinham mais tempo, que estavam mais imobilizados. E nós soubemos ler e tomamos a lição de casa. Nós estamos reestruturando o MDB, nós estamos preparando uma mudança do estatuto, uma mudança do Comitê de Ética, do Código de Ética do Partido. E vamos discutir em todos os estados e municípios a questão programática do partido, as bandeiras, as causas. Vamos fazer em agosto um congresso para definir essa questão programática do partido. E 4 de setembro faremos uma convenção exatamente para aprovar tudo isso e também eleger a nova direção do partido para os próximos 4 anos. O que deve mudar no Código de Ética do partido? Vai ser um Código de Ética mais duro? Vai ter outro perfil? Não, o Código será mais duro. Eu acho que nós temos que levar em conta como o partido vai se comportar em situações que começaram a acontecer a partir de outro tipo de investigação. Independente de ser justo ou não ser justo, eu acho que é importante o partido se preservar e ter efetivamente um mecanismo que possa colocar para os seus filiados, para os seus admiradores, para os próprios membros do partido, uma regra clara para todo mundo. E o Compliance? Tem essa ideia ainda de... Compliance, nós fomos o primeiro partido a registrar Compliance. Nós estamos trabalhando, implantando Compliance. E aí, regra de Compliance e de gestão, nós vamos ter contrato de gestão com o resultado dos partidos nos estados e municípios. Nós vamos aprovar tudo isso em setembro na convenção. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, como um grande articulador político que o senhor foi durante tantos anos, como o senhor definiria essa relação hoje do governo Jair Bolsonaro com o Congresso? Na verdade, essa relação, infelizmente, está pautada ainda pelo processo eleitoral. Pelo rede social de ataque, pelo panfletismo da eleição e pelas redes sociais e pelo palanque. Eu acho que é muito importante para o presidente Jair Bolsonaro, para o governo federal e para o Congresso que isso possa ser colocado de lado. Eu acho que quem vai definir o futuro do Brasil é a política. Quer queiram, quer não queiram. Se a política for bem feita, o futuro será melhor. Se a política for mal feita, o futuro será melhor. Pior, porque tudo tem consequência. Então é muito importante. Eu não estou defendendo aqui distribuição de cargo, distribuição de verba, até porque agora, ontem mesmo a Câmara aprovou também, nós temos agora o orçamento impositivo também para as emendas de bancada. Então, na verdade, essa relação de liberação de recursos é algo automático, já vinha sendo construído isso e, portanto, agora foi dado mais um passo. Mas a questão não é essa, é de respeito, de ouvir, de entendimento. O governo tem que ter compromisso programático com partidos, tem que ter agenda de partidos negociado com o governo para funcionar determinados temas e determinados projetos. E isso a gente não vê. Então, eu espero, é claro que sempre é a hora, sempre há condição de corrigir o rumo, eu espero que o governo e que o Congresso possam corrigir o rumo. O Centrão, os deputados do grupo chamado Centrão, lá do Congresso Nacional, tem falado em aprovar uma reforma do Temer, em vez de aprovar a reforma que o Jair Bolsonaro apresentou pelo Paulo Guedes, que seria uma reforma mais palatável. Como é que você avalia essa possibilidade? Bom, primeiro dizer que a reforma da Previdência, ela está madura para ser votada. O governo do Temer ia aprovar a reforma, não conseguiu aprovar, por conta da ação deliberada do Rodrigo Janot, é bom que se diga isso, que prejudicou muito o país. Mas, pautou a matéria e essa matéria ficou pautada, inclusive, para a eleição. Os candidatos não apresentaram propostas concretas sobre Previdência, mas todos falaram que tinham que ajustar a Previdência. Já é um avanço. A proposta do Temer, ela já ajudava no equilíbrio fiscal. Ela é melhor que a do Bolsonaro? A do Bolsonaro, ela veio muito mais dura, inclusive, criando dificuldades para a aposentadoria rural, que o MDB não concorda, criando dificuldade para quem recebe prestação continuada, idosos deficientes, que o MDB também não concorda. Tem que discutir a questão dos professores, que o MDB entende que tem que valorizar essa questão dos professores. Então, tem pontos para se discutir. Mas o importante é ter clima para discutir, ter calma para se discutir e, sobretudo, ter respeito. Isso precisa ser construído e parte do governo, porque os ataques em cima dos congressistas e em cima do Rodrigo Maia não ajudam a criar um clima de discussão serena para uma matéria tão importante. É uma inabilidade? Há uma inabilidade por parte desse governo e do próprio presidente fazer política? Eu acho que há inabilidade e há erro de leitura, porque o governo tem que ler e tem que corrigir rumos. Eu digo sempre, esse governo precisa ter duas coisas. Humildade para reconhecer quando erra e rapidez para corrigir o erro. Se tiver essas duas coisas, vai para o mundo. Por quê? Porque muita gente não experiente. É normal que o governo erre. O governo não pode ser condenado porque está errando. Agora, o governo não pode persistir no erro ou aprofundar o erro, o que é ainda pior. Uma das pessoas desse governo que tem tentado corrigir alguns dos erros tem sido o general Hamilton Mourão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como vê essa relação entre os dois. O general Mourão é alguém que pode ajudar muito. Eu vejo o general Hamilton Mourão como um aliado do governo e do país. Ele tem um papel de vice-presidente, ele não é demitível, ele pode colocar as suas questões. Ele tem representatividade de vice-presidente. Então, eu acho que ele deveria ter um papel muito mais forte em toda essa condição, ajudando o presidente, ajudando o governo, se relacionando. Ele esteve em São Paulo, jantou com empresários, ouvi os empresários. Eu acho que o governo tem que fazer isso. O governo não pode ficar em médico, não pode se fechar. O governo tem que se abrir para a realidade brasileira. Esse discurso do ataque à velha política feito pelo Bolsonaro é, de certa forma, uma muleta? Eu acho que isso foi um gancho de campanha. Deu certo na campanha. O resto não vai dar certo. Por quê? Porque não tem velha política nem nova política. Existe a política. Existem pessoas que atuam de um jeito na política, outras que atuam do outro. Mas não é erradicando a política que você vai construir alguma coisa no lugar. Não é assim. Então é muito importante que haja uma releitura do governo para saber em que bases políticas vai discutir e vai se entender com os partidos. Depois de mais de 20 anos, o senhor está fora do governo, está sem mandato. Como é que o senhor avalia agora, com a distância do tempo, a sua derrota para o Senado, a derrota de outros quadros importantes do MDB? Na verdade, essa eleição foi uma eleição contra a política. E foi uma eleição contra os políticos. E os alvos maiores em ataque e tudo mais foram os políticos mais conhecidos. Que também era o meu caso. Eu perdi a eleição por 426 votos. Ou seja, um acidente. Mas estou muito tranquilo. Eu acho que a eleição você ganha ou perde. Eu já perdi a eleição e já ganhei a eleição. Então eu fui governador, três vezes senador. Então estou tranquilo. Vou continuar julgando o Brasil em qualquer trincheira. Você não deixa a política. Você muda de trincheira na política. Então estou na trincheira do MDB. No futuro poderia estar em outra trincheira. Estou muito tranquilo e quero ajudar no que eu puder. Então está trincheira em outro partido, senhor disse. Não, não. Não em outro partido. Em outro tipo de ação. Foi um erro que o outro lançou o Renan Calheiros para disputar o Senado? Seria mais viável uma candidatura da Simone Tebet? Ainda mais por conta desse discurso da... Não. Foi um erro porque era uma campanha contra o Renan. A campanha não era voto no Davi. Era não voto no Renan. O Davi é uma excelente figura. Vai ser um grande presidente do Senado. Meu amigo. Não tenho dúvida disso. Mas o Renan ensejava esse terceiro turno contra a velha política. Justo ou injustamente ele estava carimbado assim. Então ele não ganharia essa eleição. Eu disse a ele duas vezes. Procurei trabalhar o nome da Simone Tebet, defini o nome da Simone Tebet e a bancada, numa disputa muito apertada, preferiu resolver o Renan e a gente sabe da história o que é que aconteceu. Lideranças importantes, senador, do MDB nos últimos anos foram alvo de operações da Polícia Federal. Queria saber como o senhor avalia isso e o senhor acha que isso deve continuar ou o senhor acredita que... A Lava Jato é uma operação e foi um momento importante para o Brasil. Mudou o paradigma da política. Eu defendo a Lava Jato. Agora, acho que as investigações têm que ser feitas cumprindo a lei. É importante que se investigue e é importante que se investigue rápido. Porque quem é investigado, ou algum delator que é instado a falar sobre alguém, porque a gente não está acompanhando a delação, não está vendo o que o Ministério Público pode estar dizendo. A gente viu que o Rodrigo Janot armou operações, delações contra determinadas pessoas. Então é muito importante que qualquer um possa ser investigado. Agora, que a investigação seja rápida e seja cristalina. E que depois se diga efetivamente que não encontrou nada. Para a gente finalizar, o ex-presidente Michel Temer foi alvo de uma operação da PF, foi preso. E essa prisão foi criticada por muitos juristas. Eu queria que o senhor falasse duas respostas em uma. Primeiro, como é que o senhor avaliou essa ação? E se o senhor teme ser alvo de uma ação parecida e, eventualmente, até ser preso, como aconteceu com o presidente Michel Temer? Bom, primeiro dizer o seguinte. O presidente Michel Temer foi alvo de uma operação. Ele foi alvo de uma violência. Porque é algo extremamente estapafúrdo o que se fez. Eu acho que qualquer um pode ser instado a depo... Eu tenho cobrado da Polícia Federal fazer depoimento nessas investigações. Porque eu sou o maior interessado que as investigações corram rapidamente. Então eu estarei sempre à disposição. Qualquer homem público tem que estar à disposição de qualquer coisa. Não há demérito em ser investigado. O demérito é ser condenado. Então eu estou à disposição. Tenho tranquilidade. Sei que não fiz nada de errado. Então eu vou continuar exercendo o meu papel e estando à disposição da Justiça para prestar qualquer esclarecimento. Última pergunta sobre a Lava Toga. O senhor apoia essa iniciativa da CPI que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por dois momentos já recusou a abertura dessa CPI. Qual é a sua avaliação sobre isso? Na verdade, eu não estou mais no Senado para assinar ou não o Felipe do CPI. Como líder do partido. Mas como presidente do partido, eu acho que isso também é uma ação estapafúria. Porque é uma ação deliberada contra determinadas figuras. Não é o ato em si, não é uma discussão. Na verdade, é uma retaliação, vamos chamar assim. E eu acho que o Senado não pode se dar a essa questão de retaliar ministro dos Supremos, ou ministro do STJ, ministro dos tribunais superiores. Eu acho que o respeito e o equilíbrio dos poderes é fundamental. E nessa quadra do Brasil, o judiciário e os tribunais superiores têm um papel muito importante no equilíbrio da nação. O senhor é candidato à reeleição no MDB? Não, não sou candidato à reeleição. Como é que está essa disputa? Tem um nome de... Não, tem vários nomes. Eu acho que nós temos excelentes nomes. Temos sete, oito nomes. Então, na verdade, a gente vai discutir e vamos construir uma unidade para provar o nome de forma que o partido possa sair unido e fortalecido. Senado, obrigado pela sua participação.